Então, vamos terminar o nosso gato. Esse será o nosso último vídeo do ano também, a nossa última proposta agora nesse ano de 2021. Nós voltaremos agora só em janeiro, porque ele já vai entrar agora em véspera de Natal, e nessa semana entre Natal e Ano Novo. Aí, a gente vai dar um tempinho, né, parar um pouquinho. É bom que se alguém quiser desenhar durante esse tempo, tem esse gato aqui pra ver e tal, mas eu não vou por vídeos nesses dias, voltaremos em janeiro. Nesse vídeo aqui, nós vamos fazer, ó, o restante que falta aqui, que é o narizinho aqui do nosso gatinho, tá? Mas não se esqueçam, um Feliz Natal, um bom ano novo pra todos, e não se esqueçam de inscrever e também dar sugestões para continuarmos no próximo ano fazendo desenhos bem interessantes aí pra vocês. Bom, só está faltando isso aqui, é uma parte bastante simples, conforme vocês estão vendo, eu já vou começar com esse lápis, que é o lápis cinza azulado. E o cinza azulado vai fazer essa parte aqui, ó. E a gente vai fazendo, ele tem bastante pelinho, aqui, ó, e esse pelinho nós vamos fazer um pouco com o cinza azulado. Aqui, ó. Então, é bom que seu lápis esteja com a ponta fininha também, tá? Pra ficar mais fácil pra você trabalhar. Então, aqui é uma parte bem azulada, que é a parte bem branca, né, também, do gatinho. Focinho dele aqui, e nós vamos trabalhar. Bom, terminamos com ele e vamos pegar agora o cinza escuro. O cinza escuro, ó, vai fazer essa parte aqui, vai mostrar melhor, vai destacar ainda mais os pelinhos, tá? Tá, ó, fazendo sempre o movimento pra fazer os pelinhos, ele vai destacar melhor. Aqui, ó, tem os pelinhos e aonde vai sair também o bigode do gato. Esses pelinhos aqui, além de importantes, já vão marcando aonde tá o bigode. Aqui, ó. Então, o cinza escuro pra fazer isso aqui. Vamos aqui pra cima, já podemos ir com o cinza escuro pra fazer essa parte, ó. E que vai, que é uma parte bem escura, porque a gente tá vendo que a luz está vindo nessa direção aqui, ó. Aqui é a parte que ficou um pouco mais escura. Então, por isso que também a gente tá usando mais esse lápis aqui. Fazendo essa parte aqui. Tem o branquinho. Este branquinho, ó, pra parecer, você tem que começar daqui pra cá, como eu já fiz até alguns aqui, ó, em preto. A gente vai fazer aqui, ó, daqui pra lá. Tá? Aí você vai deixar aparecer bem o branquinho, ó. Ali ficaram os pelinhos brancos. Vamos observar esse pelo aqui, ó, como ele faz esse movimento, ó. Então, é um pelo que a gente tem que fazer desenhando bem, ó. Puxar aqui assim. Pra dar aquela forma que ele tem ali, ó. Pra ficar aquele pelinho gostoso que dá vontade da gente enfiar a mãozinha, se ficar se mexendo, né, no gatinho. Ó. Vou fazer a princípio aqui com cinza. Mesmo aqui, onde eu já fiz com preto, eu posso puxar um pouco de cinza escuro, pra ele ficar mais gostosinho, ó. Aí eu vou puxar aqui bem. Fiquei que é um pelo longo que a gente tem que puxar ele realmente, ó. E nunca fazer assim reto, você vai, ó, movimentos assim, ó. Pra ele ficar gostosinho, bonitinho, entendeu? Igual aqui que está. Você tem que seguir esse movimento aqui, ó. Aqui tem pelos lombos aqui embaixo. Então, vamos terminar aqui. Agora eu vou puxar um pouco mais com cinza. emendando bem essa pelagemzinha aqui, ó. Uns lugares mais escuros, ó. Com cinza. Aqui é bem mais escuro. A gente já fez ali a parte branca, é só escurecer de baixo, puxando pra cima, ó. E aqui. Aqui nós vamos ter, ó, é aquela parte ali, onde a gente vai ter que misturar o preto, a parte mais escura com a mais clara. Então, vamos fazendo aqui assim. Procurando, sem perder a forma, tá? Agora eu vou ter que pegar um pouco do preto, realmente, porque esse tá preto aqui, então. Ele, pra misturar no cinza, eu já vou ter que buscar o preto, porque senão não vai misturar. E trazendo de lá, ó. Onde estava bem escuro, vou manter e puxar aqui pra baixo. Acompanhando o que eu já tinha feito. Viu? Pode deixar bem mais denso, como está realmente, ó, um pelo bem denso aqui, a gente pode deixar ele mais denso. O que nós vamos fazer? Vamos passar também um pouquinho do tom canela, ó. Como aqui todo, você pode passar um pouco de canela aqui, porque não é um... Ele não é preto puro, não é um gato um pouco amarelado. Ó. Já vou puxando este canelo. Aqui, principalmente, ó. Nesse local onde a gente tá misturando. Uma outra cor que eu vou puxar aqui, porque o canela fica muito forte é o ocre. O ocre, além de dar o amarelado, ele não deixa tão forte. Mas se puser só ele e puser muito, a gente tem que tomar cuidado, porque senão fica amarelo demais. Então, ele tem que estar misturado nos outros, para que ele possa realmente dar o tom que a gente precisa, ó. Aqui, por exemplo, eu já pus o canela, posso pôr o óculos por cima. Ele vai amarelar um pouco, ó. E vai dar aquele tom, mais densidade também, ali, ó. Deixa mais denso os pelos dessa área. Sem que eles se pareçam tão ralos, né? E sem ficar amarelado demais. Porque a gente vai voltar aqui, pôr mais cinza e mais... Ó, deixa o branco. Mais cinza escuro. Procurando, realmente, fazer a forma que tá ali, ó. Não fugir muito, porque se foge muito, fica pior. Aí ele vai dar a densidade agora, com mais cinza. É paciência e trabalho. Fazendo aqui, ó. Vai ficar bonito esse gato. Eu gosto muito de gato, então, já sou suspeita em falar de gato, né? Todos, pra mim, são realmente lindos. Vou pegar um pouco mais de canela agora. Pra trabalhar isso aqui. Canela tira aquele tom de cinza só, e deixa o tom que a gente precisa, ó. E hoje a gente já tem o cinza azulado, cinza escuro. Agora a gente ainda fecha um pouco mais com canela, pra melhorar também a densidade aqui, ó. E aqui eles são bem densos, né? Espego é bem denso. Tá, então, é isso aí. Vou voltar aqui agora pra fazer o narizinho. Nós vamos precisar da canetinha 03. Tá aqui a 03, pra gente fazer isso aqui, ó. Esse, definir bem esse narizinho, ó. É melhor pegar 03, fazer essa divisãozinha aqui, aqui embaixo. Porque é muito bonitinho, muito bem definido o narizinho dele, né? Ó. Não precisamos mais que isso, tá? Então, agora eu vou passar o lápis, que é esse aqui, ó. O rosa claro, aqui. Tenho a base com rosa claro. Esse lado de cá eu já tinha feito. Vou fazer o de cá. Depois do rosa claro, eu vou pegar esse lápis aqui, ó. Que é da atriz, que é o telha. Vou pegar esse telha pra fazer aqui, ó. Pra dar esse tom avermelhado que eu preciso. Esse tom avermelhado nele todo, ó. Que é lindo, por sinal, né? Deixa aqui na desenho muito lindo. Onde tem branco, a gente já deixa. A gente tá muito claro, a gente nem passa este telha, não. O telha tá aqui, ó, nessas partes mais escuras. Movimento circular, porque tem um local bem lisinho. E isso. Aqui também, gente, eu passei um pouco de telha, ó. Pra que fique esse tom mais avermelhado nele, aqui, ó. Tá? Onde eu preciso que fique esse vermelhado, esse vermelho mais... É, onde eu quiser que fique mais avermelhado, eu vou com o telha. Agora, eu vou pegar o sépia, pra fazer essa beiradinha do nariz aqui, ó. Esse definidinho aqui, ele tem aqui, ó. Que é muito fofinho, né? Eu vou passar com o sépia, depois eu vou ter que passar preto também. Mas eu vou começar com o sépia. Aqui, e agora eu vou com o preto. E aí, eu tenho que pegar esse preto mais forte aqui, ó. Que eu vou passar aqui embaixo. Eu vou acertando aqui onde eu já preciso ficar mais escuro um pouco. Olha, como tem uma beiradinha aqui. Aqui. E agora eu acerto o beiradinha com o preto. Eu achei lindo esse delineado aqui do narizinho dela, né? E agora o preto aqui. Definindo mais aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Aqui tem muitos pelinhos, eu já vou abrir um pouquinho com os pelinhos aqui. Essa parte aqui embaixo do narizinho é preto. E sobe esse partidinho aqui. E vamos dar um descidinho aqui, completinho. Né? Defino aqui um pouquinho melhor, ó. Tá aí o narizinho. Agora vamos continuar. Aqui. Aqui é a mesma coisa, gente. Nós vamos fazendo isso. Vamos, ó. Esse vídeo vai ficar um pouquinho maior, mas eu vou conseguir... Vou fazer ele todo aqui nesse vídeo, pra que a gente termine por aqui. Não precisamos de ter um vídeo na noite de Natal, né? Esse já vai sair no dia 23. Dia 23. Aqui. Vou escurecendo. E é isso. Mas, na verdade, já estamos terminando. Aqui, eu vou pôr um pouco de ocre, ó. Vou pôr um pouco de ocre. Aqui também, ó. Vou pegar o canela e fazer isso aqui, ó. Que são pontinhos muito pequenininhos. Então, eu vou com canela aqui. Pra fechar esse narizinho. Com pontinhos, que são os pelinhos bem pequenininhos. Vamos fechando com ele. Aqui também, ó. Aqui tem um pouco mais de canela aqui. Ó. É isso. E aqui, eu preciso de mais cinza. Agora, que eu vou precisar de preto mesmo. Puxar aqui um pouquinho com o preto, ó. Pra fazer esse boquinho bem escurinho. Também puxar os pelinhos. Reforçar esses pelinhos aqui, ó. Que são bem... Né? Colocantes, ó. Aqui. Acertar aqui tudo, ó. Posso por mais pretinho. Por mais preto aqui, se eu achasse necessário. Sem deixar de desmarcar. Aqui também. Posso escurecer mais. Né? Que tá bem escuro. Aí eu vou com preto aqui. Deixa eu subir aqui um pouquinho mais no narizinho. Essa divisão aqui. Pronto. Eu acho que tá quase no final, ó. Um pouquinho aqui. Escurecer aqui assim mais também. Para dar essa escurecidinha ali, eu acho bom a gente pegar aqui agora o cinza escuro e pôr aqui assim. Mesmo assim. Porque é uma sombra. Então, a gente pode trabalhar com essa sombra aqui com o cinza escuro. Ó. Tá? Então. Eu acho que ficou bem bonitinho o nosso gatinho. Espero que vocês gostem também. Que façam aí. E voltaremos no ano que vem com desenhos bem bonitos. Com outras ideias. Enfim. Conto com vocês aí. Para divulgar sempre o nosso canal. E a gente fazer sempre desenhos muito bonitos. E conto com as sugestões de vocês. Às vezes eu ponho alguma minha. Mas assim. As de vocês são as mais importantes para mim. Porque farinha, faço sempre o que vocês já estão querendo mesmo ver no canal, né? É mais interessante para mim. Afinal de contas, estou fazendo o canal para vocês, não para mim. Aqui agora. Deixa eu escurecer aqui um pouquinho. Aqui pode ser mais escurinho. Vou escurecendo assim mesmo. Sem precisar de fazer. Aqui é um lugar onde eu não preciso de fazer mais. Cabelinhos. Quando precisa, vamos lá. Ó. E agora, para finalizar, eu vou pegar o 6B e vou fazer aqui, ó. Os bigodes dele. Ele tem muito bigode, ó. Para que esse bigode fique ainda mais bonitinho, eu posso pegar a canetinha branca e, ó, em cima. Do que eu já fiz, eu vou com ela, ó. De forma que eu não passo só ela. Eu passo ela e passo com o 6B por baixo, que vai ficar bem melhor. Do que só ela. E ela pode vir até aqui na parte branca, ó. Que fica bonito. Tá? Então, é isso. Acho que a gente terminou por aqui. Vou passar aqui uma pouquinho. Se eu sentir que ainda ficou marcado de um jeito desagradável, eu volto lá, ó. Trabalho mais, aqui por exemplo, eu acho que eu posso pôr um pouquinho de cinza. E aí está o nosso último vídeo do ano e conto com vocês para continuarmos no ano que vem fazendo vídeos bem lindos. Até o próximo e feliz ano novo a todos. 2021, último vídeo. Até mais. Tchau.